E a rede balançou em Presidente Alves ontem à noite. Muita emoção em quadra, teve até expulsão. Confira os detalhes na reportagem. No primeiro jogo da noite, Cambaratiba de amarelo enfrentou o Pirajuí. As duas equipes mostraram muita garra logo no início da partida. Mas foi o Pirajuí que abriu o contador. A Cambaratiba reagiu rápido. Em menos de um minuto, igualou o placar. O jogo seguiu apertado e equilibrado. Até que, nesse lance, César de Pirajuí foi expulso. Na volta do intervalo, a disputa continuou acirrada. A aparente diferença no placar foi por pouco tempo. Aos 30 minutos, Heroud também ganhou um cartão vermelho. Pirajuí aproveitou o descuido do adversário e decidiu a partida. 7 a 4. Eu acho que foi um jogo emocionante, mas eu acho que prevaleceu a técnica do nosso time no final. Por isso saímos com a vitória. Foram erros bobos mesmo do nosso time. Foi isso que fez com que a gente perdesse. No segundo jogo da noite, muitos torcedores vieram prestigiar o time que representa a cidade. Presidente Alves de Preto enfrentou o Vera Cruz. As duas equipes entraram em quadra bem cautelosas. Somente aos 11 minutos, Gilson marcou o primeiro para Presidente Alves. O segundo veio na sequência. No fim do primeiro tempo, ainda tinha mais um. Já a Vera Cruz chutou pouco ao gol. Bem pouco. Vera Cruz voltou do intervalo mais ofensiva. E deu certo. Aos 30 minutos, a equipe balançou a rede. Presidente Alves apostou na defesa. Segurou, segurou. E não é que ainda conseguiu marcar mais um? Fim da partida. Presidente Alves 4, Vera Cruz 1. Foi um jogo disputado. A gente teve mais felicidade na hora de concluir. E o importante foi a classificação. Erramos um pênalti. O jogo podia ter outro panorama. Mas foi bom. Eu acho que eles estão de parabéns. Estão mais treinados. A molecadinha está começando agora. Eu acho que mais para frente, daqui a um ano, dois anos, eles vão começar a jogar de igual para igual.